Bom dia pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Nossa, está uma correria aqui, eu vou te contar. Mas tudo bem, o importante é que nós estamos aqui mais uma vez. Bom dia Simone, Minoro, Alexandre, Balsir, Wilde, André, Lucas, Azastique e Marcos Freitas. Que bom, a sala sempre começa um pouquinho vazia e assim a gente vai. Bom, lembrando a todos vocês que neste sábado, neste sábado aqui em Florianópolis, vamos ter um encontro referente ao Mosaicos do Novo Ciclo, do Programa Vida Inteligente, onde vocês vão poder, quem vier para cá, poder interagir o dia inteiro com o Jorge, perguntando para o Jorge Antônio Ouro tudo que sempre você quis perguntar e nunca teve oportunidade. Exatamente por, muitas vezes as pessoas reclamam, dizem que, reclamam ou não, comentam que não telefonam para a emissora, porque o programa é ao vivo e as pessoas podem fazer pergunta, não telefonam para a emissora, porque até a pessoa levantar e ir para o telefone e ligar, já perdeu um monte de coisa que a gente fica falando no programa. Então, essas pessoas estão vindo para cá para ter esse encontro pessoal com o Jorge Antônio Ouro e vai ser um encontro maravilhoso. Eu vou estar lá também, vou estar recebendo vocês em nome do Programa Vida Inteligente e vai ser um sábado de muita alegria para todos, né? Assim, estão todos convidados. Delia da Mata, arroba, hotmail.com é o contato, é a organizadora do evento. Delia da Mata, arroba, hotmail.com. Parece que ainda restam algumas vagas para a lotação do auditório, 8, 10 vagas, não sei, entre ontem e hoje era isso? Hoje talvez tenha lotado, mas é isso, todo mundo será bem-vindo. Então, é isso aí. Nesta quinta-feira, amanhã, daqui a pouco eu estou postando aí no Facebook, nos sites de relacionamento, a entrevista que eu vou fazer com o professor Paulo Aroujo Duarte sobre lixo do espaço. Nossa, vai ser muito bem documentado, nós vamos mostrar muita coisa e você vai ter consciência do que está acima das nossas cabeças, né? Uma coisa incrível, uma coisa perigosíssima, uma coisa que... Nossa, vocês vão ver quantos objetos já caíram, objetos que já acertaram pessoas. Então, é isso aí. Lixo Espacial, amanhã, no Vida Inteligente, na TV Floripa, canal 4, 8 horas da noite. Daqui a pouco eu estou postando. Lembrando também que a minha viagem à Grécia, no dia 11 de maio de 2014, eu vou comemorar os meus 63 anos na Grécia, na minha terra natal, onde eu nasci. E no dia 11 de maio nós vamos estar chegando na ilha de Santorini. E eu coloquei, fiz um, abri o programa para todo mundo, quem quiser acompanhar, dei o telefone da agência, o endereço da agência, o e-mail da agência, a Graziella, Grazielli, é? Isso, isso, isso. Grazielli pode contatar, facilidade de pagamento, então quem quiser vir com grego para a terra dele, o cara que fala grego, fala português e conhece as coisas de lá, me acompanhe, vai ser muito bom. Vamos dançar, vamos beber, vamos quebrar prato, é isso aí, pelo menos uma vez no ano a gente pode fazer isso, né? Então tá bom, bom dia, Walter, e bom dia a todos que chegaram aqui. Bem, lembrando de mais alguma coisa? Não, então é isso que eu digo. O tema que se apresentou ontem à noite, e se vocês ouvirem um tum-tum-tum, é porque estão destruindo o elevador aqui, eu reclamei, dizendo que isso refere à convenção do condomínio, mas vai fazer o quê? Diz que é obra emergencial, obra emergencial estética, mas tudo bem a gente vai aguentando, não temos o que reclamar de nada, né? O importante é que a gente está aqui com tum-tum-tum ou sem tum-tum-tum. Então é isso aí. Bom, muito se fala sobre ego e eu superior, e hoje nós pretendemos aqui, não pretendemos coisa nenhuma, né? Porque a gente não pretende nada. Nós estamos aqui hoje para conversar sobre isso, e tentar ver a diferença, ou tentar compreender o que é o ego e o que é o eu superior. E eu sempre, quando aparecem esses temas complexos, assim, que eu não tenho amplo domínio, eu sempre trago um texto, né, de pessoas esclarecidas, de gente renomada, ou pessoas que não sejam renomadas, mas que têm realmente uma escrita, um conteúdo, então eu trouxe para compartilhar com vocês aqui, né? Então é isso que nós vamos fazer. Vamos lá. Deixa eu ver se tem... passar onde é que eu pus o texto, não sei se eu baixei aqui, ou se ainda está no meu e-mail, no meu instinto, só que como eu disse para vocês, estava tudo muito corrido, né? Então aí, eu tive que correr. Então está aqui, ainda não baixei. Está aqui. Deixa eu baixar e já... já vem do seu. Aqui no Vida Inteligente, com o Jorge Antônio Ouro, principalmente, né, as pessoas mandam sugestão uma atrás da outra. Eu falei que tem programa até 3.500, né? Agora, para o Vida Inteligente Interativo, ninguém até hoje deu uma sugestão sequer de um tema que gostasse de abordar. Então, enquanto isso não acontece, eu vou intuindo e tenho que botar a goela abaixo de vocês, né? Vocês poderiam escolher um tema para que a gente pudesse colocar também em debate, em discussão. Está aí à disposição de vocês, é só me escrever, é só mandar uma coisa pelo Face aí e a gente vai fazendo. Ok? Bom dia, a ideia da Mata está aí. Bom dia, bem-vinda à nossa organizadora do evento de sábado, né? Nossa divulgadora, nossa mestre de cerimônias, nossa tudo, a Elia da Mata. Está vendo o que é competência? Ela mora em Pontalina, em Goiás. Pontalina. Muita gente sequer conhece essa cidade. E está lá, uma pessoa de Pontalina se dispôs a criar um evento, como é que se diz? E ela que entrou em contato com o hotel aqui de Florianópolis. Ela quis tudo. Então, é um mérito todo dela. E sábado ela vai estar aqui, como a nossa anfitriã, aqui em Florianópolis, né? Então, vai. Esse é um evento muito legal. Então, isso aí. Viva eu, viva você, isso mesmo. Sábado, você vai ter a recompensa de todas as pessoas que você está trazendo para cá, né? Bem, vamos falar, então, sobre... Vamos começar por um outro. Eu ia começar falando sobre eu superior, mas não vou falar, porque sem a gente falar de ego, não adianta tentar falar de eu superior, né? A gente tentar discernir o que que são uma coisa da outra, né? Isso. Então, pá, deixa eu só dar uma levantada aqui, porque o programa é ao vivo e também não tem problema nenhum. Eu vou tomar uma água e já vê. Deixa eu pegar a garrafa. Vocês já viram que o ouvido inteligente interativo tem padrão global, né? Tudo bonitinho. As câmeras, as luzes, essa coisa aqui, a etiqueta, né? Toma água, pelo menos aqui a gente não empurra a repórter nenhuma. Bom, vamos falar, então? Deixa eu ver aqui quem está aqui, quem eu preciso complementar. Ninguém, tá bom. Faltando gente na sala. O que é ego? O ego é a pessoa que consideramos ser, né? Na realidade, o ego é um conjunto de pensamentos, sentimentos, imagens, memórias, hábitos conscientes e inconscientes, incluindo a experiência física, emocional e mental, emocional e mental, iluminado pela consciência. Olha só, hein? Vou repetir. O ego é a pessoa que consideramos ser. Na realidade, o ego é um conjunto de pensamentos, sentimentos, imagens, memórias, hábitos conscientes e inconscientes, incluindo a experiência física, emocional e mental, iluminado pela consciência. Quando o ego se considera a pessoa real, temos, então, o egoísmo. Olha só, vamos lá. Quando o ego se considera a pessoa real, temos, então, o egoísmo. O egoísmo é o pensamento firmemente mantido do eu pessoal, como o ser real, e a resultante separação entre o ego e o eu superior. Já vamos falar durante o programa de hoje. Esta confusão de identidade não é apenas um problema de pensamento, é um profundo hábito mental mantido emocionalmente. Pensamentos e ações repetidos tornam-se tendências. Tendências tornam-se hábitos. E o hábito molda a nossa experiência do mundo. O Jorge falou muito sobre isso num programa sobre hábitos, nós já falamos aqui um tempo atrás, né? Basta vocês acessarem mosaicosomovociclo.com.br e dê tudo ou então na radiovidinteligente.com Está tudo lá. Transmissão 24 horas por dia. Claro. Pensamentos e ações repetidos. Vou repetir. Tornam-se tendências. Tendências tornam-se hábitos. E o hábito molda a nossa experiência do mundo. O hábito molda a nossa experiência do mundo. Durante um longo período de tempo, os hábitos e o resíduo emocional da atividade do ego se tornam muito fortes. As energias do hábito estão abaixo do pensamento. da vontade e do sentimento conscientes. Podemos corrigir o erro intelectualmente, mas ainda temos que lidar com o hábito. Tão enraizado ele é que só o esforço total pode alterá-lo com sucesso. Por isso, um esforço profundo é exigido do indivíduo, invocando o poder da graça para desfazer o hábito. Esse esforço é chamado de busca. E quando nós estamos falando de hábito, nós estamos falando de todos os hábitos que nós temos. Até recomendo que seja reassistido aquele programa que nós fizemos sobre os hábitos. Porque, como diz o texto, tão enraizado ele é que só o esforço pode alterá-lo com sucesso. Qualquer tipo de hábito. Só um esforço e aquela coisa de força de vontade. O ego empresta a sua existência a partir de uma fonte mais profunda chamada de eu superior. Já começamos a falar sobre o ego, eu superior. Repetindo, o ego empresta a sua existência a partir de uma fonte mais profunda chamada de eu superior. O eu superior é a fonte da consciência da vida e da individualidade do ego e mantém a continuidade da experiência essencial de vida em vida. Olha que importante isso aqui. O ego empresta a sua existência a partir de uma fonte mais profunda chamada de eu superior. O eu superior é a fonte da consciência da vida e da individualidade do ego e mantém a continuidade da experiência essencial de vida em vida. Nós estamos falando de eu superior, né? Candélia diz que aí vem a nossa vigilância 24 horas por dia e consciência do que seja a ego. Não podemos descrever totalmente o eu superior tal como ele é em sua própria natureza, infinita e inefável. Mas podemos descrever a sua presença e seus efeitos. O eu superior é o nosso ponto de contato com a realidade. O eu superior é consciência e vida. É verdade, beleza e bondade. Olha só. Ele nunca nasceu e nunca morrerá. O ego é impulsionado pelo superior como um centro para experienciar o universo. Olha só que importante que é esse esclarecimento. Vamos repetir? Vocês vão ter esse texto, vocês vão poder ler na íntegra, sem a minha interveniência. Daqui a pouquinho, então logo termino o interativo. Já vou disponibilizar isso. Não sei antes repetir o que eu tinha leu. Não podemos descrever totalmente o eu superior tal qual ele é em sua própria natureza, infinita e inefável. Mas podemos descrever a sua presença e seus efeitos. O eu superior é o nosso ponto de contato com a realidade. Olha que incrível! O nosso eu superior é o nosso ponto de contato com a realidade. Entendo eu, lendo isso, que se ele é o nosso ponto de contato com a realidade, ele não é o nosso ponto de contato com o Maia. Então, o ponto de contato com o Maia ou da ilusão que a gente vive deve ser esse tal de ego. O eu superior é consciência e vida. É verdade, beleza e bondade. Olha que incrível! Olha a definição! Ele nunca nasceu e nunca morrerá, o eu superior. O ego é impulsionado pelo superior como um centro para experienciar o universo. Profundo! O eu superior está relacionado aos centros individuais de experiência e é também universal. É calmo e ativo, a nossa natureza divina imutável, como também a base da jornada evolutiva humana. Olha a importância disso que nós estamos lendo agora, que eu estou lendo e vocês estão ouvindo. O eu superior é a base da jornada evolutiva humana. A turma fala, por isso que se fala muito em buscar o eu superior, porque ele é a base da jornada evolutiva humana, segundo nos diz o texto. É uma partícula da mente infinita, mas não toda a mente infinita. Um raio, não o só. O chão. Olha lá, não se vê. A característica mais importante do eu superior é a sua presença imediata. Deixa eu ver o que diz o André. Bom dia, Dona Lígia. Tudo bem? André, o cultivo do relacionamento com o eu superior é quem retira os velos da maia. Boa, boa, boa. Deve ser. Se ele é, como é que é? Aqui, onde é que está? Ele é a realidade? Onde foi isso? Aqui não está lá em cima. Deixa para lá. Passou. Será que o eu superior seria a monada ou o espírito? Não sei te responder, André. Eu posso perguntar depois para o Jorge e a gente vê. Bom dia, César. Bem-vindo. A famosa tria de superior. Boa pergunta para a gente formular depois para o nosso irmão Jorge Antônio Vô. A característica mais importante do eu superior é a sua presença imediata. O superior já está e sempre está presente dentro e por trás de todos os nossos estados de consciência. Olha que interessante. Então, o eu superior está e sempre está presente já está e sempre está presente dentro e por detrás de todos os nossos estados de consciência. Puxa Deus. E a gente não percebe, né? Tudo que precisamos é ter a consciência dele. Nem mesmo isso está bem certo. O eu superior é consciência e nós somos isso. Você não pode conhecer o eu superior como uma coisa. Nem através do pensamento. Você só pode conhecê-lo sendo o... Putz. Você não pode conhecer o eu superior como uma coisa. Nem através do pensamento. Você só pode conhecê-lo sendo o... Puxa Deus. Então, você tem que vibrar. Você tem que ser eu superior. Olha. Vamos aprofundar esse tema um dia. Eu estou sentindo aqui que a gente pode ir muito, muito mais além do que você imagina, né? Plagiando a música do Fábio Júnior. Vamos falar um pouquinho sobre o duplo propósito da existência humana. A Bélia da Mata, pelo que estamos vendo aí, é o espírito, a mônada. Nunca nasceu e não morre. Pode ser. Pode ser. Eu ainda não sei nada. Nada sei sobre o espírito mônada. Eu ainda não assimilei, né? Quem sabe a gente tenha que explorar mais isso. Mas, como disse, vamos por partes, assim, vamos poder assimilando, digerindo devagarinho, digerindo devagarinho. A gente se acostuma com aquilo, a gente parte com um novo alimento, que é o entendimento, né? A gente se alimenta do entendimento. Você só pode se alimentar do entendimento na hora certa, quando você tem fome disso, nem entendimento para tal. Vamos falar agora sobre o duplo propósito da existência humana, então. Há um propósito duplo para a existência humana. Devemos desenvolver nossa natureza humana e realizar nossa natureza divina. Olha só. Estamos aqui para aprender e amadurecermos como um ser humano completo. Nesse processo evolutivo, entramos em harmonia com a ideia do mundo, enquanto expressamos nossa singularidade individual. Cada uma das funções da vida deve ser levado ao pleno uso. Ao mesmo tempo, o eu superior é a nossa identidade verdadeira e desenvolveu sua consciência como a pessoa. O eu superior é o que realmente somos, mas muitos de nós não o conhecem ou não ousam nele acreditar. Essa identidade inconsciente e errónea de pensar que somos o ego é a causa de todos os nossos sofrimentos. Puts, merece repetir. Ao mesmo tempo, o eu superior é a nossa identidade verdadeira e desenvolveu sua consciência como a pessoa. O eu superior é o que realmente somos, mas muitos de nós não o conhecemos. e não o ousamos, vou corrigir o texto aqui, nele acreditar. Essa identidade inconsciente e errónea de pensar que somos o ego é a causa de todos os nossos sofrimentos. Isso é para lembrar, hein? Essa identidade inconsciente e errónea de pensar que somos o ego é a causa de todos os nossos sofrimentos. Muito interessante. Paralelo ao nosso desenvolvimento humano e baseado em nossa maturidade humana, somos trazidos ao nosso propósito mais profundo, reconhecer nossa verdadeira natureza e transferir nossa identidade do ego para o eu superior. É a graça do eu superior que nos leva a reconhecê-lo. Então, vamos agora falar um pouquinho sobre a busca do eu superior, né? É, como é que a gente faz? Como é que a gente busca o eu superior? Vamos tentar buscar um caminho ou dar um pequeno entendimento para que cada um depois, movido pela curiosidade, com a permissão da atuação da sua intuição, da intuição que todos nós temos, que a gente possa desenvolver isso e buscar as respostas ou o entendimento do qual tanto necessitamos, né? César do Rio de Janeiro diz que o ego é o eu superior. A alma é a personalidade. Dele é da mata. A meditação nos faz sair do ego e entrar em contato com a nossa verdadeira realidade espiritual. A busca do eu superior. Vamos falar dele. Lígia, a meditação é o caminho para tudo. Precisamos desligar do mundo material. Claro, tudo bom. Tudo bem. Só complementando o que a Lígia escreveu. Desligar do mundo material nós não podemos, né? Nós podemos, nós temos que estar aqui. Como já dizia um amigo no passado, né? Pés no chão, olhos no horizonte e mente nas estrelas. Claro. E complementando a Lígia, a meditação, desligar do mundo material, aí sim. Se você consegue essa meditação se desligar por um certo tempo do mundo material, aí sim você tem realmente uma conexão com tudo aquilo que você necessita. De acordo também com o seu estado vibracional. Porque você, como eu já disse em outros programas, você é o botãozinho do rádio e onde está a sua sintonia é lá que você vai captar a transmissão. Então, se você meditar, um estado alterado de consciência, um estado que antecede a sua meditação, você tiver alguma vibração errada, você vai meditar conectado com aquela vibração errada. Então, tem que ter uma harmonia, tem que ter um preparativo antes disso tudo. Puxa vida, veja quantas coisas nós precisamos aprender, né? Quantas coisas. Bom dia, Leandro. Pode sim, deve, Grego. Não todo dia, né? Claro. Eu acho que é bom, Elígia. A Elígia deve estar falando com conhecimento de causa, né? Eu acho que o fato de você meditar, conseguir meditar, conseguir se desligar do mundo material, eu acho que dá uma força incrível. Por que dá uma força incrível, no meu parecer, né? Porque aí você fica com consciência de que existe alguma coisa fora daqui. Isso faz com que você reúna mais fé, mais crença, mais credibilidade, sem aspecto religioso nenhum. E em você mesmo, você sabe, puxa vida, eu vou batalhar aqui, eu tenho elementos, eu tenho subsídios agora para defender os meus princípios, as minhas ideias, os meus conhecimentos, porque eu sei, eu experienciei o que existe além daqui, né? Isso eu acho bacana. Bom dia, Leong. De L. da Mata, podemos desligar para o instante, e esse instante é fundamental. Você volta mais leve e inconsciente de si mesmo, e a preparação está na respiração. O César diz que deveríamos viver no mundo material com a consciência cósmica. Bom, isso aí ainda vai demorar. Vai demorar. O que é demora no sempre, né? Mas tudo bem. Vamos falar da busca do eu superior agora? A busca do eu superior nada mais é que o estágio final da longa busca de felicidade da humanidade. Baseado na dupla natureza do indivíduo, como o eu, o eu, o eu, o eu superior, a natureza da jornada à iluminação, à liberdade, verdade e beleza, chamamos de caminho longo e caminho breve. O caminho longo exige um continuado esforço da vontade. O caminho breve, uma continuada atenção amorosa. O desenvolvimento do ego é a base do caminho longo. No caminho longo, refinamos o ego, desenvolvemos nosso potencial humano e aprendemos a silenciar nossos pensamentos e a experimentar a consciência separada de seus conteúdos. A eterna presença do eu superior é a base do caminho breve. No caminho breve, nós reconhecemos a eterna presença do eu superior, lembrando-nos de ficar na quietude de afirmar nossa verdadeira identidade como eu superior e nos alinhamos com a ideia do mundo. A iluminação não é algo a ser adicionado. Não podemos atingir o eu superior, pois ele já está lá. O eu superior não é uma meta, mas a realização do que já é. Já pensou? Quando a gente tiver entendimento do que foi lido aqui, o eu superior não é uma meta, mas a realização do que já é. A própria busca na qual você embarcou, os estudos que você está fazendo, as meditações que você está praticando, são todos inspirados pelo eu superior, desde o início e sustentados por ele até o fundo. Na verdade, você iniciou a busca em obediência inconsciente ao impulso divino. Isso é líquido e certo. E aquele impulso é o primeiro movimento da graça. Além do mais, no fim, realmente só existe um caminho. O caminho da completa entrega ao eu superior. O caminho longo conduz ao caminho breve. E o caminho breve conduz à graça da ininterrupta presença do eu superior. Aqueles que amadureceram bastante para seguir o impulso interior são levados a uma mudança de consciência, que é possível pela graça da entrega e se torna permanente como iluminação. Está aí. Os caminhos foram dados. Já tem mais um pouquinho aqui para ver. André. Deixa eu ver. Antes, acho que alguém tinha... Bom dia, Evandro Luiz, chegou também. Lígia, precisamos reservar um momento para nos conectar com o nosso interior, com as nossas forças. Eu concordo com o que você está falando, Lígia, mas só que o que a gente precisa, eu creio, aqui também, na nossa comunidade virtual, é alguém que nos dê esse caminho, né? Nos ensine técnicas, nos mostre técnicas, e depois cada um modifique a sua maneira, mas precisamos de um caminho, porque você escrever aqui, não estou falando do seu tempo, eu peguei você como gancho. Como gancho aqui, ó. Precisamos reservar um momento para nos conectar com o nosso interior, com as nossas forças. Tudo bem. Aí eu chego lá, o que eu faço? É isso que eu digo, acho que eu falei isso domingo no workshop que eu dei. Eu leio isso aqui, aí eu me fecho, tranco a porta, apago a luz, e daí eu vou fazer o quê? Fico sentado, boto a mãozinha para cima, fecho o olho, boto música, acendo incenso, o que é isso? Sabe? Se alguém puder, com conhecimento de causa, por favor, que isso é muita responsabilidade, coloque aqui para nós, aqui, um interativo, técnicas para que a gente possa começar a treinar. Treinando todo mundo junto, de repente a gente se encontra por aí, mas tem que ter um começo, tem que ter uma base, temos que ter um instrutor, alguém que nos dê umas dicas. Está aí, aberto para quem tiver condição para fazer isso aqui. Vamos seguir. André, hoje em dia tem o entendimento que para chegar ao eu superior temos algumas ferramentas como intuição, abstração. Ele já é o eu superior, como nós lemos aqui, André? Isso já é, né? Fico atento a esse tipo de experiência e encontraremos o caminho, exatamente. Porque não se chega ao eu superior, o eu superior já é. Vocês viram aqui nesse texto que eu vou disponibilizar daqui a pouco. Aí temos aquele jogo da mente abstrata, diz o André, mente concreta, ego, eu superior e por aí vai. Lígia, posso afirmar, sem medo de errar, que o fractal, DVD dos fractais, plenitude, nos conduz a esse contato. Se a Lígia já está falando, deve estar falando com conhecimento de causa. Vá até fractalterapia.blogspot.com e dá uma lida para que serve esse fractal plenitude. E aí você vai ver. César do Rio, acredito que todos nós já somos iluminados por natureza, só devemos sacudir a poeira, nos levarmos das nuvens à nossa volta que encobrem nossa luz. Isso aí. Bom dia, Evandro, bem-vindo, já disse, né? Lígia, Acabei de citar assim o fractal plenitude, grega, afirmo porque vivi a experiência. Ótimo. Então, já que você viveu a experiência, você pode complementar depois, Lígia, você fala assim, ó pessoal, adquiram o fractal plenitude e com ele vocês fazem o seguinte, vocês assistam aquilo, sim, e deixem a coisa acontecer naturalmente. É assim, isso que nós precisamos de uma orientação. Délia, grega, entrevista no VI de Quinto uma pessoa que está envolvida com essa técnica. Aí deve ser, deve ter claro, como é? Entrevista no VI de Quinto uma pessoa que está envolvida com essa técnica. Aí deve ser, deve ter, claro, técnica do quê? De meditação? É, vou ver, a hora que eu intuir, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Se é uma pessoa graduada, capacitada, meditador tem muito, né? Nossa, tem de tudo. Mas nós precisamos ver quem que a gente, nós temos, nós, nós do meio de comunicação, você, eu, você, nós estamos comunicando aqui, não é eu que estou aqui. Nós temos uma responsabilidade muito grande sobre os nossos, sobre os nossos irmãos, sobre as pessoas com as quais nós estamos tendo contato. E qualquer besteira que a gente fala aqui e alguém tome como verdade, puxa, que encrenca que nós arrumamos, que desvio que nós fizemos desse nosso irmão. Então nós temos que ser muito responsáveis. Eu só não trouxe ainda, velha, porque ainda não apareceu. Não, não, não cruzei com uma pessoa assim para que eu, mas isso com certeza existe. Só que uma hora vai aparecer e nós vamos esclarecer isso tudo. Mostrar técnicas bacanas, assim, né? Apesar de que na televisão podemos só dar a indicação, não podemos fazer as práticas na televisão, o tempo é muito curto também. Lucas diz que essas técnicas são ensinadas nas escolas de ponta, de forma segura. Exemplifique uma, Lucas. O que é escola de ponta? Fala alguma aí que as pessoas possam buscar ou descobrir. Grego, você mesmo, o irmão Jorge Ouro e muitos outros convidados nos ensinam esses caminhos todos os dias. Basta cada um captar a mensagem e adequar ao seu dia a dia. Sim, sim, mas o que é bom para mim pode não ser bom para o outro. Então nós temos que ter, o que eu estou me referindo, é uma técnica inócua. Se você não conseguir, também não vai te fazer mal algum. É isso que eu quero ir. Para isso, temos que ter responsabilidade. Ok? Eu, Biose, Rosa Cruz, entendi. Tá bom. Beleza. Obrigado. Angelus, o primeiro passo para ir até o eu superior é conhecer seu eu inferior. Podemos estudar esse no dia a dia, claro. Mas existe uma confa, uma confusão incrível, porque já se escreveu tanta coisa aí sobre o eu superior, o eu sou, isso e aquilo, que puxa a vida e as pessoas não sabem mais no que acreditar. O que é acreditar? Então é isso. E não que o que nós estejamos aqui falando seja para acreditar. Não. Todas as pessoas têm que ter bom senso, consenso, discernimento para poder entender isso. Deixa eu ler o resto, o outro trecho que eu trouxe para a gente ter uma macro ideia do que sejamos nós. O eu superior. Você é um ser composto por muitas partes. É um absurdo pensar que a alma é limitada em qualquer sentido. A alma não é humana. Ela é formada por vibrações e frequências que estão além do reino físico. Cada vibração e cada frequência tem uma aparência diferente. Seu corpo está na parte mais baixa de sua alma. Puxa vida. Ele é denso e se move devagar. na parte mais elevada se encontra a sua parte mais pura. É o seu eu superior. O eu superior é a sua verdadeira natureza divina. Ele conecta você diretamente aos domínios espirituais e transcende sua consciência limitada. O eu superior é um eu de alegria, de amor, de compaixão, de felicidade. Ele contém os elementos mais virtuosos e não poluídos da sua alma que estão apenas esperando para serem descobertos e expressos. Toda vez que você diz eu te amo para outra pessoa traz à tona elementos do eu superior. O eu superior é diferente do eu inferior ou do eu do ego porque este é parte do ser humano. O eu do ego é completamente focado em si mesmo. Se for mal utilizado ou se estiver desequilibrado fica aprisionado nas ilusões do mundo físico e deseja coisas que não pode ter. Há inúmeras pessoas que se empenham durante toda a vida em acumular riquezas acreditando que isto lhes trará felicidade verdadeira. E o que acontece? Deixa eu corrigir o texto aqui. Vou dar coisinha bonitinha para vocês. Apesar da fortuna amealhada estão permanentemente insatisfeitas. Por mais que conquiste os objetos de seu desejo experimentam uma sensação constante de vazio. E vocês estão cheios de exemplos disso. Pessoas que se matam pessoas que se drogam pessoas que têm tudo 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 mas não têm paz de espírito. Por mais que conquistem tá. Se essas pessoas se dispusessem a doar a maior parte do que possuem para beneficiar os mais necessitados suas almas se sentiriam satisfeitas porque a doação incondicional vem do eu superior. Será que é assim tão difícil abandonar os desejos inferiores do ego e tomar consciência dos elementos mais elevados do seu verdadeiro eu? Lembre-se antes de mais nada você já é espírito. Seu eu superior já existe em um nível profundo você sabe disso. De certo modo vai apenas tomar consciência de uma realidade existente. O caminho para um estado de consciência mais elevado pode ser facilmente conquistado por meio da prática constante da meditação. Se você seguir o programa com regularidade poderá transcender os aspectos inferiores de si mesmo e elevar suas vibrações. Caímos na mesma questão da meditação. Délia da Mata a gente acredita naquilo que reverbera em nosso ser nada mais por isso cada um está onde tem que estar. César o que confunde muito o ego é que o ego é o ego e o ego o ego o eu superior ou o espírito ligado ao uno ego a uma personalidade acho que é por aí. Ainda nós temos muita coisa para descobrir sobre essa questão mas eu acho que os textos que foram aqui compartilhados hoje eles têm uma profundidade de conhecimento e uma série de chaves de dicas para que a gente possa ter esse entendimento entre os dois. Angelus a questão da terminologia contribui para essa confusão também. Eu por exemplo não concordo com essa terminologia de eu superior às vezes atos supostamente de bondades vêm disfarçadas tem origem no mal ah claro mas aí tem que ter tem que ter a sensibilidade que eu disse há pouco discernimento bom senso se a sua antena se a sua vibração estiver bom você vai ver uma vibração diferente aí você vai saber o que é bom para você e para os outros ou não então é isso aí ego maiúsculo e ego minúsculo isso é muito bom então já passamos das 11 horas vamos aproximar do nosso sábado amanhã nós temos vida inteligente com o professor Paulo Alonso do Eduardo falando sobre o lixo espacial eu acho que por hoje nós eu já vou disponibilizar o texto Leung o eu superior não seria a própria mônada? não sei talvez fosse o eu superior talvez seja a ligação a nossa ligação verdadeira com a mônada para a gente acessar a nossa mônada eu acho que só através do eu superior mas eu posso estar falando besteira eu não domino o assunto então são perguntas que vocês que viram aqui sábado podem formular o nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio que vai estar aqui é o tipo de coisas aí procuradélia você está providenciando alguma coisa precisamos ver essa questão de se vai ser possível gravar alguma coisa assim não sei vamos conversar fora do programa então tá bom gente bom dia da Hélia da Mata Fernanda Minoro Alexandre Balcir Leung Ligia Evandro Luiz Angelus Walter Santos Bild André Lucas Vigder Grande Vigder Azastique César do Rio de Janeiro e Marcos Freitas foi muito bom estar com vocês deixo aqui com vocês um meu fraterno abraço e um feliz sábado tchau já já o texto está compartilhando obrigado na nossa comunidade e no Vida Inteligente tchau tchau